Chama o Ronyerson pra mim aqui ó, mais de 50 barras de maconha, porções de maconha colombiana, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar em Governador Valadares. Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e o Ronyerson Piero tem os detalhes pra gente aqui, né Ronyerson? Boa tarde pra você, meu amigo. É isso mesmo, Nico. Uma ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico, pra início de conversa, diga-se de passagem, é uma história bem interessante. Tudo começou quando a polícia recebeu uma denúncia de que em uma residência no bairro Nova Vila Bretas havia movimentações suspeitas. Então, olha, a polícia já ligou o alerta, peraí, vou me investigar, o que que tá acontecendo? Eles avistaram, a polícia avistou um jovem parando aí um carro. Ele desceu desse carro, Nico, e pegou uma sacola com uma moça na residência e foi embora. Uma outra equipe da polícia avistou um carro parado e pronto pra abastecer em um posto de combustíveis na BR-116, no bairro Santa Paula. Os policiais reconheceram um jovem e esse jovem, Nico, é o que havia pegado a sacola lá na casa com a mulher. Eles abordaram e reconheceram o jovem, porque ele já tem passagens por tráfico de drogas, né, ligação, passagens pela polícia por ligação com o tráfico de drogas. Reconheceram, abordaram. E ao realizarem uma busca no interior do veículo em que o jovem estava, no banco traseiro eles encontraram a sacola e dentro da sacola, 12 barras de maconha, além de um revólver e também dinheiro. Nós vamos ouvir agora o que o sargento da polícia militar, Marcio Guimarães, disse. Vamos ouvi-lo. De posse dessas informações, nós conseguimos realizar uma abordagem ao veículo, pegamos uma grande quantidade de drogas e um seguro local, uma quantidade superior ao que foi encontrado no veículo. São dois indivíduos já conhecidos das equipes, o do sexo masculino principalmente, tem diversas ocorrências já com envolvimento do tráfico de drogas. Eles falaram, assumiram a propriedade do material e falaram que estavam inicialmente guardando o material e depois queriam transportar para outro local. Como sempre, contradições entre os dois. Pois é, Nico, dentro do... Agradecemos a participação do sargento da polícia, Marcio Guimarães. Dentro do veículo, Nico, outro jovem que estava, né, conduzindo, se apresentou como motorista de aplicativo, a versão que foi confirmada pelo jovem reconhecido pela polícia. Depois, ele disse aos policiais que foi contratado apenas para fazer o transporte do jovem de 19 anos do bairro Santa Terezinha para a cidade de Frenocense, no Vale do Rio Doce, e que eles passaram apenas lá pela residência para pegar a sacola com a mulher. Os policiais foram até a casa, fizeram uma outra equipe, fizeram uma busca lá e encontraram com a mulher alguns materiais que eu vou citá-los já, já. A mulher disse aos policiais, Nico, que receberia cerca de uma quantia de dois mil reais apenas para guardar as drogas e entregar a sacola a esse jovem. Os dois foram presos e levados para a delegacia de polícia civil, junto com todos os materiais apreendidos, que são eles, 51 barras de maconha, 5 porções de maconha colombiana, 2 balanças de precisão, 1 revólver .32, 6 munições, 321 reais em dinheiro, além de um celular. Então é a polícia atuando e conseguindo aí desarticular tudo isso. Nico, eu volto com você. É, a trenhada tá lá, mais de 50 barras de maconha prendida, né? É, é, cruz credo, hein, Ronerson? Misericórdia, Deus nos guarda desses trens, né? Deus é mais. Obrigado, Ronerson, depois você volta aqui no OBG. Ronerson Pinheiro.